que é na época das cruzadas e o cavaleiro fica viajando e tal, tal, tal e quando ele para para pernoitar num canto, faz a fogadinha dele ali a morte chega para levar ele obviamente a morte chega no sentido figurado com aquela foice e tal, ele diz, olha, tem que me levar aí o cara cheio de lábia ele diz, rapaz, tudo bem mas vamos jogar uma partida de teatro comigo, porque se eu vencer, você me deixa viver se você ganha, você me leva a morte é implacável topou, jogou uma partida de xadrez com ele, partida essa que todas as noites quando ele cavalgava o dia todo, de noite ele parava e a morte chegava e eles continuavam a partida de xadrez e aí o grande barato desse filme é o diálogo dele com a morte, ele querendo levar a morte na lábia para não matar ele e a morte achando bom, dando corda vai dando corda para ver quadra dele no final, e o filme é todo cheio de sentido figurado é um filme de vai fazer, acho que quase 50 anos atrás, é um filme do Irma Berman é lindíssimo que eu consegui, graças a Deus para a minha coleção e que no final você percebe como obviamente a morte é implacável ninguém escapa mas aí você vai ver todo o sentido filosófico no filme das nossas das nossas interrogações dos nossos medos o que é a felicidade as representações místicas do que pode ser ou não Deus do que pode ser ou não ou o amor a raiva é muito bonito o filme é lindo, 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 lindo os personagens e as alegorias que representam determinadas coisas são fantásticas lindas é um filme assim que eu eu só aconselho ver depois ver de novo depois ver de novo por quê? porque ele a primeira impressão que você vai ter do filme é que é um filme besta que diabo é isso? sabe aquele negócio que diabo é isso? aí se você tiver a paciência de ver de novo você começa a ver e rapaz será que esse essa famíliazinha aqui será que representava uma família sagrada? será que esse meninozinho poderia ser uma espécie de Jesus Cristo? sabe? será que esse homenzinho aqui do bar não poderia ser um um doidinho da corda aos outros? tal e esse homenzinho aqui do circo alegre com a famíliazinha será que sabe? é muito interessante é muito inteligente e hoje é difícil as pessoas fazerem algo tão tão profundo pelo menos pra mim então eu tenho na minha coleção esses filmes por exemplo eu já estou mudando né se voando mas eu vou indicar outro filme que se chama Convento que é um filme de um diretor que não tem dinheiro mas que todo o dinheiro que ele juntou na vida foi pra pagar o John Markovitch que é um ator caríssimo e Katarina Deneuve uma francesa e ele fez esse filme Convento uma francesa cara pra época Cachial e ele faz um filme que se passa em Portugal o filme tem um áudio péssimo é um filme português um diretor português e nesse convento tem uma atriz também que eu não lembro agora o nome bastante jovem que não era muito conhecida mas uma moça belíssima linda que parece ser de porcelana linda e se passa num convento e nesse convento tem um sujeito que é o Diabo um homem extremamente bonito sedutor elegante e educado e recebe os turistas pra conhecer o convento e lá tem uma hospedaria também mas qual o grande barato dessa visita desse turismo é que nesse convento tem uma biblioteca muito rica e quem toma de conta dessa biblioteca é essa menina chamada Pietar olha que ironia o nome da moça é Pietar e aí os turistas chegam e aí chega esse casal que é o John Makovic e a Catarina Deneuve pra visitar o convento e obviamente como todos os outros casais e todos os outros turistas que chegam o Diabo quer o que? quer tomar a alma dessas pessoas e chega esse casal e como todos os outros ele acaba o Diabo acaba seduzindo e enfim como todas as coisas que acontece mas essa garota que trabalha lá com o Diabo que ninguém sabe o que é o Diabo até porque é um homem tão bonito sedutor, educado rico e tal poderoso ela trabalha na biblioteca então ou seja a história do filme se resume o filme todo o Diabo nunca consegue apietar a menina é uma funcionária humilde camponesa ele não consegue a alma dela mas tudo que gente que vem que é bonito que é rico que é invocado que é sedutor que é isso ele traça todo mundo mas a menina ele não consegue por quê? porque aí você vai ver no filme que a menina é a essência do amor e da inocência e da pureza aí tudo que ele faz para seduzir ela não cai por ingenuidade por pureza aí ele fica louco para tu ver a força que o amor tem o amor tem uma força tão grande que na inocência ele se salva qualquer pessoa pode ser o maior assassino do mundo reside em alguma coisa de bondade nele ninguém é totalmente má na sua totalidade decifrar isso e encontrar isso é que é preciso aí é outra história nesse filme você consegue ver isso mas eu estou viajando tanto que é o risco né Ha, ha, ha.